Você brinca com um amigo, você brinca até sozinho Pode ser ter na tua mão, pode ser na tua mão Quem embola, se enrola, preste muita atenção Porque tudo tem que ser a perdão Soco, soco, não fechado, bate, bate, não adianta se trocar Se tá até fora, tô pior, hoje eu te erra Tá na hora de treinar, só faz o tempo devagar Porque logo, logo vai acelerar Soco, soco, bate, bate, soco, soco Vira, vira, soco, bate, soco, vira Soco, bate, vira Soco, soco, bate, bate, soco, vira Soco, bate, soco, vira Soco, soco, bate, soco, vira Soco, soco, bate, soco, vira Soco, soco, bate, soco, vira Som, som, façam, som, sol, giram, som, façam, giram, som, façam, giram